E aí e eu espero que não seja um servidor brasileiro é essa VBR é só que vocês precisam saber é o seguinte quanto menos vocês souberam melhor é essa que eu falo para vocês 300 de ping é isso aí ferramo retoque muito bom caímos no CVBR guys vamos ver o que acontece funciona pelo menos funciona olá olá o Marcelo o Marcelo queria que a gente jogasse o Marcelo do XZ queria que a gente jogasse aí aí Marcelo aí é BR por causa do ping eu moro na Europa então quando eu já não servido BR eu pego 300 tô com a piracareta mas eu tô sem paracordes não trouxe esqueci é isso é a pedra do pedra do pedra do pedra do tem quem para para morrer basta tá vivo né mano e vambora que mané correr para a distração cheguei ao Marcelo aí valeu Marcelo Marcelo tá aqui tá me junto Marcelo me me ferrou Marcelo mas também vamos ver para a cavalaria aqui vamos aonde que eu vou me carregar irmão porque a cobertura que eu vou mover a esquerda pode ser aqui tem uma surpresa aqui já para você atravessa lá para a entrada e aí e aí e aí e aí a chave muito obrigado mas e seguidos prestigiando traje tático de luxo valeu Marcelo valeu Marcelo valeu Anderson muito obrigado pelo sub mano X e Marcelo também muito obrigado caraca mano muito obrigado pelo subs muito bem-vindos de volta Ritual Clã Elite Club daqui a pouco eu passo ali no daqui a pouco eu passo ali no 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 Ritual Clã Elite Center para vocês poderem ver como é que estão as situações aí aqui vamos lá no globo é mesmo mano depois que para vai vamos voltar vamos lá vamos seguir próximo prédio ver o que a gente vê lá ah ah achei que você ia voltar para o globo quer ver atrás não sei se eles vão descer o subterrâneo ou se eles vão descer opa opa esquerda aqui comigo esquerda barulho pareceu ser de madeira pode ser no prédio dentro do prédio eu tô com fone ou será que foi por fora tô ouvindo fez Kevin fez um hum eu não escutei não vamos entrar vai é eu vi uma galera falando desse negócio do DC mano pronto? bora vai cruzado tá aí na frente tá aí na frente ok deixa eu ver humm bom um prédio pronto? é agora direito entrei 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 fechei cruzado de cima aqui direita fechado subindo direita limpo entrando fora tem alguém em algum lugar aqui aqui dentro? não nas redondezas é tem tiro rolando mas ó falou meio direito aqui tem tiro rolando ali pra trás né humm tá com mira longa não? que medo que tá usando? eu tô com a Bravo 4 excelente aí ó nessa direção tá lá nos armazéns do trem é isso que eu ia falar ok tô vendo meio da rua indo pra torre vermelha entrou indo pra torre vermelha entrou a torre vermelha? entrou a torre vermelha ok fica esperto a porta atrás de você hein tá beleza janela tá preta pra mim lá ele entrou pela porta tem um cara puta quase que ele me acertou ai desce 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 eu vi eu vi eu vi nossa eu vi o tiro e vi o inimigo pegou te matou? é bobeira bobinho de novo tem internet de scrap depois duvido mas ele quase me matou mano ele me deu um headshot imagina o foda vai sair o ping aqui vai embora, vai embora, vai embora eu não vou ter como ir embora na verdade não vai ter sem terra pegar uma posição pegar uma posição defensiva aqui de cover de cover dele qual que é o tempo da partida hein? são dois três são três eita vamos ver se vai dar 43 com Não, tem uns três aqui Ah! Tem mais um. Tá aqui, predador. É tu? Oi, não. É tu? Não, não. Não tô em jogo. Mata todo mundo aí. Tinha outro cara ali, mano. Ele tava, tipo, me seguindo. Nas costas. Mano, como que ele tava com você e não te... Você matou os três lá, o resto. Matei os três. Mas ele não tava com eles, não. Ele veio depois. O personagem, tá ligado? É. Falou. É o que ele falou. Nessas horas, você não pergunta. Atira só. Foi o que ele falou. Mas ele falou. Falei, fala alguma coisa. Ele falou... Muito bom, mãe. Bom, divirta-se. Hardlapa. Seja bem-vindo. Obrigado pelo follow. Muito obrigado pelo follow. Muito obrigado pela presença. Decravo, valeu pela sua participação. Obrigado pela sua donation. JohnnyDB, valeu também pela donation. Seu loot aí. Agradecido. Os caras vieram nervoso na gente, Pedro. Olha o outro de M700 aqui. É, eu vi. Cuidado nas costas, só. Tweet alguma coisa. É esse que me matou. Valeu pela donation. Tweet alguma coisa. Bom, senhores, eu não consegui entrar nesse Kevin. Mas tem mais um. Tem uns três snipers chegando aqui. Porque eu falei pra falar alguma coisa e o Kevin começou a falar alguma coisa lá fora. Ou seja, tem alguém que esteja em sniper mesmo aqui chegando. Você tem que participar aí, Toque. É, deixa que o cara entrar na live, mas o cara quer aí, pô. Ah, faz parte. Nunca vai saber se tava ou não, então. É. Eu presumo que não tava e manda pau. Ai, ai. Ué, não entendi como que pode estar com tantos Kevin. Vou tentar entrar de novo aí. Entendi. Sabe por que que eles morreram, mano? Sabe por que que eles morreram? Vou te falar por que que eles morreram. Foi o seguinte. O Predador falou assim. O cara vai atirar. Ai, quando ele falou que o cara vai atirar, eu deitei. Só que o cara me deu um headshot, Predador. Pegou no capacete. Só que eu deitei. E ele provavelmente achou que me matou. E eu fiquei deitado. E ai você falou assim. Morri. É, eu não levantei. E ai eles vieram com tudo. Eles vieram na fome do loot. O Getão, o Decravo, o Johnny B e o Hardlapa. Mas o último ali, o Hardlapa não tava junto com eles não. É, o que eu já vi o streamer fazer pra evitar o streamsnipe é colocar uma tarja preta em cima do número da partida. Eu tô ligado, Baldurã, mas... Você sabe como é que é o lema aqui, né? Aqui é a live onde o Ghost... Chora... E a mãe não vê. Eu que me usei, eu que fui idiota. Ó, tô tentando entrar de novo, o Decravo. Vamos ver se consigo. Tá. Olha só, se você tiver Decravo nessa partida e quiser uma mochila cheia de loot, responde alguma coisa. Eu vou dropar essa mochila se alguém aparecer aqui. Vamos ver. Se tu tiver jogando Indiescav nesse mapa agora, mano, eu vou te dar o loot. Na moral. Só se você cair nessa partida. Cadê o cara? Deixa eu ver aqui. Ah, status contact não. Steam status. Minigun. One god. Valeu pelo sub, mano. Tamo junto, irmão. Deixa eu ver se alguém responde. Com certeza, não. Ali os caras não tavam de streamsnipe, não. Ô, gás. Não tem streamsnipe, não. O cara tá fazendo live também, pô. Dificilmente o cara tá em live e o cara tá fazendo streamsnipe, mano. Pensa, não. E foi... E a gente entrou na partida no CFBR, mano. Então, a chance de a gente encontrar BR é 100%, tá ligado? Aqui é diferente. Entendeu? E vocês mesmos viram que eles vieram na fome, mano. Se eles tivessem de streamsnipe, eles saberiam que eu tava... Onde eu tava. Que eu tava ali no lado esquerdo. O cara... Tu viu? O cara entrou. Ele não entrou mirando pra mim. Ele entrou. Ele olhou pra um lado, olhou pro outro. Ele olhou pro lado errado. Esse tipo de coisa. Então, isso aí já deixa... Tipo, confirmado não. Já deixa, tipo... Óbvio que o cara não tava... De má fé, tá ligado? Escreve player. Opa, tá entrando aqui. Acho que é a mesma, hein? Achei um escreve player. Ok. Deve ser, predador. Vem. Vou esperar. Qual que é a partida, hein? O cara looteou o predador, mano. Que safado. Tava sem... Ah, não. Tava acolhendo. Ahn... Trinta e quatro minutos. Não, não. A partida. Canto inferior esquerdo. AY, AY. AY, AY. Tá, peraí. Vamos ver. Cruz os dedos aí. Que é brasileiro, ué? É onde tu tá? Não, não sei ainda. Ela marca sempre a última que você jogou. Tá carregando aqui ainda. Ah, tá. O lag, viu, mano? O cara tomou o tiro, caiu depois. Hoje eu quero treta. É, mano. Muito obrigado. Muito obrigado, Nikita. Foi tu que atirou? Foi. Não. Pelo menos a partida tá de seu lado. Yes! É? Vem lá. Tô no galpão que nós estávamos. Ah, beleza, beleza. Vem, 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 vem. O predador conseguiu entrar de skev, mano. Boa, predador. Tá bem, mano. Tá dando tiro aí por fora aí. Tem mais tiro. A gente vai ter que correr pra aquele trem. Não, a gente pode sair junto agora. Esqueceu? Como assim? E vai ganhar presente do Fence. Ah, é verdade. Tu tá de skev, mano. Pô, vamos fazer a extração do skev. Caraca, pode crer. Nunca fiz. Primeira vez na live, hein. Na live, por isso aí. Tu também? Nunca fez? Nunca fez isso? Não. Não, eu já fiz, já. Vou entrar, hein. Mas em live? Pode vir, pode vir. Tô olhando. Já fiz em live? Eu tô em cima, eu tô em cima. Subindo. Subindo, 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 subindo. Cheguei. Tá bem, tá bem. O loot tá todo lá. Oh, yeah. The Redemption. A redenção, senhores. Viu aí, viu aí, viu aí, viu aí os preparativos que eu fiz pra tu aí? E aí, como é que ia ver o seu próprio corpo morto? No ghost do outro lado da vida, predateu. Bom, pelo menos eu vou pegar a dog tag, então. Do nada, o cara parou de funcionar. É, foi mesmo. Tira o meda-bot. Correndo, hein? Você que tá correndo. Não. Tira aí. Tá vindo por fora. Cuida aí. Vai entrar na porta aqui. Vai entrar na porta. Pode lutear, ele tá por baixo. Se abrir a porta, avisa. Eu tô precisando de colete. Tá. A porta tá fechada aí. Pode ser o explay que a gente matou de skev, mano. Com certeza. Entrou, hein? Entrou. Tá no andar. Tá no andar. Tá vindo por fora, hein? Aqui fora, cara. É. Mas são dois. É eles mesmo, predou. É os caras que a gente matou. É os caras que a gente matou. Eles voltaram. É isso mesmo. Olha o cara fazendo música. Você tá aqui fora, cara? Não. Você tá fazendo música. Ó, tem um deitado. Deitou. Olha a porta, hein? Tô olhando. Eles estão no loot. Eles estão pegando loot. Dois, hein? Primeiro andar. Tá fazendo música o outro fora aí. Estão lootando eles mesmos, é. Mas não tinha. Bora. Um caiu, né? Um caiu. O outro tá na esquerda? Carregando. Pegou em mim o Flash. Mantém. Ele foi pra direita, né? Fecha a porta, consegue? Olha a porta. Fecha a porta, fecha a porta. Não, olha a porta. Fica aí. Fecha a porta, fecha a porta. Ele foi pra direita, por favor. Fecha. Tá bem? Tem que cuidar das costas também, mano. A gente vai tomar de novo. Nem antes. Opa. Um loot aqui. Bora. Me volta. Um caiu. Tá ouvindo alguma coisa? É, um que entrou, um caiu. Tem outro dentro ainda? É o seguinte, cuida da porta. Cuida da porta. Olha a porta de novo. Eu vou dar uma volta, tá? Tá. Já tô ligado. Vou pra baixo. Tô ligado, tô ligado. Não precisa falar, não. Quem é morto sempre aparece. Os caras morreram e voltaram de Ghost. De Ghost não, de Skev. De Ghost. Os caras voltaram. Os caras voltaram de Skev. Foram eles mesmo. Acredito que eles vieram ali. Um desfile. O que foi? Esse é terminado. O terror foi eliminado. Yusef, desfile. Você que falou? Sou eu falando. Pegou? Tinha um aqui fora. Porra, ainda. Não sei o que que era. Pode ser que era ele. Tu tá fora, né? Aham. Tu não tá dentro do prédio, não. Não. Se alguém abrir essa porta, 60 balas. Pode abrir, já. Pode abrir, já. Pode abrir, já. Vou abrir, hein? Abre, vai. Ah, eu acho que ele morreu. Ah não, tá na porta. No meio do corredor. Pegou? Não, pode sair. Sai. Sai que eu tô aqui. Tá preso na porta, calma. Sou eu aqui. Tá. Tá preso na porta. Tem granada? Tenho. Troca comigo. Abre a porta é mais fácil. Abre. Pegaram o flash. Ah, era flash. Ah, era flash. Sou eu. Ele tá sem munição. Tá sem munição. Acertei em você, mano. Porque eu achei que... É, tudo bem, tudo bem. Não, ele veio com a faca. Foi o espéu. Fiquei na dúvida quem era quem, mano. Ah, era dois esquerdos. Acontece. Limpando os outros quartos. Ele ficou sem munição, mano. Coitado do cara, velho. Ele tá com colete aqui. O colete dele. Tá bom. Como é que tá o seu colete? Por isso que ele não morreu. Eu tô, eu tô bem. Ai, ai, vem. Tô bem. A capacidade que tá ruim. Tá ganhando desse jogo. É retardado, já falei. Não, não é nada. Foi bom pra caramba. Dá uma cobertura que eu tô ferido aqui. Só um segundo. Vai, foi mal. Se quiser alguma coisa de item de pura, me fala. Nossa. Fiquei com dois de vida no peito. Nossa, mano. Foi mal mesmo. Porque a mira aqui hoje tá cavala. É, mano. Tá certo. Tem o ping alto pra caralho. A mira hoje aqui tá cavala, mano. Smart, mano. Foi mal aí, perdedor. Sobrou até pra tu. Aguenta aí. Ah, é. Chega. Tem um capacete sobrando, hein? Tem, tem. Um Fast MT. Tira a mandíbula dele aí que eu vi que você pegou e... Pode ficar com a mandíbula que eu uso ele. Depois eu te dou nessa aí. Tu quer ele... Ah. Sem a mandíbula, só pra... Tá com o fone, né? Não vai caber com o fone. É... Mandíbula. Difícil a vida hoje. Precisa de alguma coisa de item de cura, mano? Não, eu quero... Vem aqui fora, vem aqui fora. Tá chamando a atenção, tá chamando a atenção. Não, tá lá. Isso aqui é brigando com outra pessoa. Olha ele lá no fundo. Lá na... 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 Na torre vermelha. Bati. Tá dentro da torre vermelha? É, mas que eu matei. Eu dei um tiro e ele meio que desmontou. Esse tava... Esse tava o de gosto, ele tava ali só observando a treta de fora. Fecha a porta, hein? Eu só dei uma, o meu moleque desmontou, mano. Mas tava dentro da torre? É, dentro da torre. Na porta. Exatamente, na porta. Eu vi um cara fora. Eu escutei o fora na direita aqui agora. Caiu, tá morto lá. Tô vendo o corpo dele. Tirado no chão. Esse cara ali, mano... Esse foi o que mais me fudeu foi aquele ali, mano. Foi o sniper. Que ele matou o predador, ele quase me matou. Que ele deitou, mano. O que deitou. O que deitou ali foi o único que me fudeu. Peraí, eu tô cheio já. Pra matar. Tá pronto? Bora, bora. Tá bonito esse tiro na cara que fez tio já. É, mano, pra dar emoção, né, mano? Tem um movimento pra voltar pra onde viemos, dar toda a volta e ir lá por trás. Tá. Passa lá pelo meio. Beleza. Pra cá, presta a direção aqui. Beleza. Direito, ok, vem. Onde vamos? Para. Bridge. Direito, limpo. Esquerda, limpo. Boa. Vem. Onde a gente veio, né? Não, Pedro, mas a gente tem que ir pra esquerda lá, pra... Esquerda, limpo. Não, é, mas o caminho mais seguro é pelo meio aqui. Vamos, vamos entrar pelo meio do mapa. Pelo meio? Se a gente for lá pela... É, vamos pelos prédios, a gente vai abrigado por lá. Tinha tiro no prédio. Tá saindo aqui por... Não, não. Precisa só. A gente vai lá atrás, lá pelo meio. Eu entendi, eu entendi por onde você tá falando. Eu entendi por onde você tá falando. Eu tô falando que tinha tiro aqui rolando aqui naquela hora. Ah, beleza. Antes de você spawnar. Ah, ok. Deu ter que ver aquele outro chefe play que eu matei lá fora, lembra? Ah, tem tempo, né? Pronto. Tempo tem. Pronto. Vai, pode mover. Cobrindo. Tu vai querer ir por onde? Pelo qual prédio? Pelo prédio principal, do peão. Tá. Obrigado. Perdão, da... Não, vamos ativar não. Vamos ativar não. Não, não fui errado. A gente só tá tentando pegar um caminho mais seguro. Porque o trem é bem manjado, né, mano? Pra essas barracas. Uhum, que beleza. A gente entra, atravessa ali pro... Fica esquerda que eu fico direita. Fica esquerda que eu fico direita. Vem pro esquerda, vai. Pro direito. Já vai por aí por dentro. Uhum. Tem um caminho aqui, ó. Tô por dentro das barracas. Vem aqui, pra encontrar. Aí na sua frente. Pode ir. Tá, tá ligado. Tá, tá no prédio. Direito. Tem gente aí, hein? Uhum. Já foi, já foi. Vai, bridge. Já tinha me dado uma meia olhada. Tô ligado. Aqui. Aperta, 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 uma zébia. Valeu, Dark Bates. Preciso de comida? Não, né? É, tá ligado. Nós vamos atravessar agora, pro próximo prédio aqui na frente, pra onde eu tô apontando. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Beleu? Valeu. Vamos lá, vai. Vou primeiro, vai. Pera, fica aí. Vem. Vai, pra vocês que não atirem em mim, vem. É, eu tô ligado. Quer dizer, mais ou menos, porque você atirou em Skav, né? Atirei em outro lugar, né? Espero que eles respeitem. Eles não tenham visto. Eu não contava com isso, não. É por aí mesmo. Pera aí. Ó. Pra cá, agora, vai ser a corrida da morte. Pera. É, aqui que é o foda, né? Isso aqui vai ser tenso. Deixa eu ir primeiro que nós vamos pra essa direção, tá? Beleza. Pera aí, pera aí. É, não tem como fazer. Fazer só assim. É, é, é. Pronto, vem. Mantenha aqui, mantém aqui, que se os caras me verem. Bolteiro, a gente já tá extraindo, já. Uhum. Tá bom. Essa corrida aqui é foda. Vem, move. Vem até o strike. Blindado. Vamos ver até o próximo, hein. Vai. Fica aí. Vai. Pera. Vem. Pera, não strike, não strike, não strike, não strike. Vem pra cá, vem pra cá, pra direita. Vem aqui, na direita. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. O que você quer? Cuidado que tem protegente aqui, hein. Vou bem ou não? Calma, calma. Calma, calma, calma. Vai. Pera, pera. Vira pra lá e vambora. Vira pra lá e vambora. Vambora, vai, vai. Devagar. Tem que fazer a thumbnail do vídeo, pô. Oi? Tem que fazer a thumbnail do vídeo, pô. Boa. Cadê o joinha? Agora sim, joinha, joinha. Boa, né? Tem que fazer a thumbnail do vídeo, pô. Tem grande, é, mas é, que será? O que será que a gente tem de grande? A gente devia chamar a redenção. Mano, na moral, como alguém falou, Chester, passa um AD aí pra poder, mano. Aquele ADzinho moralizador, né, mano? Depois dessa... Ô, Predador. Vamos pra extração, CVBR. Não, vamos correr pra extração. Corre pra extração, o quê, Predador? Pô, respeita a minha história. Não, lógico, tava... Tava nova, pô. O cara tava fudido, tem uns 300, mas... E a gente extraiu na extração do Skev, mano. Tem que levar o Skev amigo, tá vendo? Seis, cara. Agora vai ganhar... Você vai ganhar um presente do Face. Olha só, mano. Oito kills, meu amigo. Matei alguém na granada? Matei ninguém na granada, mano. Matei geral de AK. O mais engraçado foi esse último cara aí, dá. É. O cara tentando pegar na faca, o cara bateu, falou... Ah, foda-se, vai na faca. Um versus quatro com 300 de ping, tá vendo, mano? Mas tá vendo, Predador? Ping é desculpa, mano. Menos de mil de ping é choro, mano. Foi 4x1 ali, mano. Verdade. É verdade. Ó, ganhei um presente do Face, ó. É, então. Falei pra você que você vai ganhar um presente do Face. O quê que eu ganhei? Eita, uma pasta de inteligência, um bagulhinho da MP5, um... É aleatório? Isso é bom, hein. É aleatório isso? É aleatório totalmente, totalmente. Ah, maneiro. Sabia não. Sabia que ele não dava presente, não, quando a gente saia de escape? Que legal. Isso é legal, isso é legal. Isso é maneiro. Que maneiro isso.